Olha, eu tô ficando maluca. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil pra organizar um casamento. Tô me sentindo tão perdida. Sabe que não precisa ser assim, né? Mas como você fez isso? Olha como é fácil. Só apenas alguns minutos e pronto. Tá tudo certo. Nossa, realmente é muito fácil. Depois dessa dica, eu te vou gravar pelo meu casamento. Aplicativo Hoje é o Caso. Tudo o que você precisa, você encontra aqui. Tchau.